A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a decisão do Supremo Tribunal Federal não afetou a jurisprudência do STJ de que é possível a cobrança pelo uso da faixa de domínio administrada pelas concessionárias de rodovia. A decisão teve origem em ação ajuizada pela concessionária da rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro contra a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, com o objetivo de obter remuneração pela instalação de postes de cabos de energia em área integrante do lote de concessão. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença de improcedência do pedido, com o fundamento de que a cobrança não seria possível porque as faixas de domínio são bens públicos de uso comum do povo, prevalecendo, nesse caso, o interesse público. No STJ, o acórdão foi reformado sob entendimento da primeira sessão de que, havendo previsão contratual de fontes de receita alternativas, é possível cobrar da outra concessionária pela passagem de linha de energia na faixa de domínio. A Eletropaulo interpôs recurso extraordinário para o STF, o qual ficou sobre Estado. julgado o tema 261, o processo voltou à análise da segunda turma para eventual juízo de retratação à luz do entendimento com repercussão geral. O relator, ministro Francisco Falcão, afirmou que a situação colocada em julgamento não se amolda ao que foi julgado pelo STF, visto que o tema 261 não tratou de rodovia concedida, mas sim da exploração direta da via pública pelo próprio poder público. Legenda por Sônia Ruberti